Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacace fifa. Estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente, Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala galera, eu sou o Cacá, seja muito bem-vindo ao meu canal do vídeo de hoje, rapaziada! Os jogos do 11 ao 15, estamos 9-1, rapaziada! Rendimento bom pro fim de semana que a gente tá jogando. A única partida que a gente perdeu não tinha como ganhar, velho! Eu simplesmente tive seis chances, claro, de fazer gol e não fizemos. As outras, mano, demos sorte no 2x2 lá, tomamos 2x0, tudo, buscamos, fomos pros pênaltis, mandamos chupa pra todo mundo, até pro Zaro e é nóis! Vamos pro próximo jogo aí! Nossa cenoura, hein, mano! Que isso, velho! Começou os caras caçando nóis já, mano! Meu Deus, velho! Ó, vai ser uma coisa em tanto, hein, mano! Vai ser um teste em tanto, hein, coberão! Vai ser um teste em tanto, hein, mano! No liso! É pro Cristiano cabeçar essa bola, hein! No liso, vamos ver! Aí, no liso, o pai aperta, né, rapaziada? Aí, no liso, o pai aperta, né, mano? 1x0! No liso, o pai aperta, né? Aí é outro FIFA, né, mano? No liso, a gente tem pressão, né, mano? No liso, a marcação funciona, porque o cara não passou do meio campo ainda! Tem período, tá ligado? Meu Deus, que que é isso? Nossa! Bom, fiquei mais contente com aquele Hernandes lá! Aquele Hernandes deve ser o João Frango, SE! SE Sergipe, né? Não tem um cara que mantém uma hegemonia, né? Golaço! Não, tem a galera que sempre chega, né? Ainda vai aparecer aqui. Golaço! Vamos! Ah, só ganha um! Tamo jogando muito, velho! Tamo jogando muito! Se continuar assim, quinta-feira acabou amistoso, mano! Acabou amistoso! Como é que é? Tipo assim, se colocar mais uma... VPN, assim, mas dá pra eu jogar contra... Sério, louco! A minha marcação é apertada, hein, velho! Mas é apertada, hein, parceiro! Fumata! Tipo assim, se eu colocar mais uma VPN, aí dá pra me jogar contra o Kaká, se o Fudeiro... Se você botar como se você estivesse no Brasil, você vai jogar com os caras do Brasil! É, você só vai ter dele aí! Não! Ah, tá! Agora vai ficar pesado! Vai ficar... Já fiz isso, mas fica muito pesado! Fica pesado! Você vai ter um input de comando do caramba! Imagino! Mas assim, se você botar uma VPN da Amazon... Eu acho que não fica ruim, não! Porque o servidor da EA já é na Amazon... A natureza fica ruim, por exemplo, se eu chamar você aqui pro amistoso... Não vai ter lag, mas fica pesado, entendeu? É, não fica aquela maravilha! Mas... É que é de país pra país, né? É! Pela distância... Errou, hein, filho! Errou o passe! Errou! Agradece a EA aí, viu? Agradece aí, esportes, essa pilanta dessa empresa aí! Hum! Agora o Kaka está concentradíssimo! Mas você pode ver que ele não... Deu um rage bem fudido ou mais, ó! Não, mano! Se eu tô liso aqui, não tem pra onde dar rage, não! Aí o cara sabe que se ele perder, perder porque perdeu! Dá um mérito pro adversário e segue o jogo! Vai ter os roubinhos do FIFA, mas a gente sabe como é! Agora você não conseguir fazer o que você quer, velho! Deixa qualquer um nervoso, né? É! Tá aí, parceirão! Tá aí! Segura a palmoia, filho! Aí, não sabe atacar! Não sabe o meu ovo, filha da mãe! Ah, maluco! Enganei no fake shot ainda, mano! Eu fui gênio ali, eu fui gênio! Geral faz o fake shot de domínio ali! Já só parei no mesmo lugar, deixei ele passar e bati, tirei o autoblock! Chupa, bando de trouxa! É nóis, mano! Tô brincando, rapaziada! Humildade sempre aí, tamo liso! O cara joga bem! Humildade sempre! Hum! Humildade sempre! Prediction. Ponto futuro, velho. É nosso, é nosso, velho. Tomar dois gols aqui é um desastre, né, mano? Não é possível, velho. Tira, tira. Boa, garoto. É. Eu ia falar que o adversário não ia chutar uma bola no gol. Acabou acertando esse aí. Jogou bem, mano. San Joaquim. Caraca, mano. Não, eu vou jogar só pra gente ver como é que é. É teste, rapaziada. Caraca, qual é a escrita do programa, Halter, que você diz, mano? Eu não sei, mano. A escrita do programa é de Halter. É de... O que é ed mesmo em inglês? É tipo... Era, né? Não. Porque vai com muita força, o zagueiro não chega, né? Os passos fortes, Kaka, você não tava entrando tanto assim, mas depois da última atualização tá entrando passos, tá vendo? Volta aí, rapaziada. Tô tomando um prejuízo tático nesse jogo aqui, rapaziada. É, o cara joga bem. Rapaziada, ele sabe o que tá fazendo. É, ele sabe jogar, mano. Vamos lá de formação, galera. Vamos ver se dá jogo, mano. Marcamos mal demais ali, velho. Ele só vem com o case e desce a chapada toda hora. Marcamos mal demais, velho. Já era, tomei mais um Y. bolasso, velho. Dava pra pegar, né, mano? A gente foi bem melhor que ele no jogo, tá ligado, mano? Mas, infelizmente, mano, o cara desceu. Às vezes que desceu, fez o gol. Não teve o que fazer, mano. Tinha o que fazer, tá ligado, mano? GG, mano. Olha. Chapada do Messi. Tinha o que fazer, tá ligado? GG. Sim, sim, mano. O primeiro gol eu marquei mal, tá ligado? O pau já foi pra acabar, já. Porque, não, acabou a live, acabou a live. Não, mas mostra esse gol de novo aí. Eu quitava na hora também. Você é louco. Acabou a live. Não dá pra ver, não. Porque ele quitou na hora do gol e não fica no replay, não. E detalhe. Ah, que merda, hein. É, e detalhe. Eu não tava gravando. O Vitão vai me matar, mano. O Vitão vai me matar, rapaziada. 11, 12, 13. Jesus, o Vitão vai me matar. Rapaziada do YouTube, é o seguinte. Jogamos o último jogo no servidor argentino. Tomamos uma fumada de 4x1. Enfentramos esse cara aqui, enfiamos o nabo nele. Devolvemos o nabo de 4x1. E eu fiz um golaço, mas um golaço. Se alguém clipou, dava pra clipar, né, mano? Vocês cliparam? Sabe por que é uma pintura? Eu olhei o radar, espetei o Neres, mandei o LBY, caiu na... Nossa, mano. Foi uma pintura, velho. Fogo Galácticos. Nossa, esse time massa também, mano. Tem umas pecinhas aí, né, mano? Esse Umbissaca, eu acho que tá aí... Esse Umbissaca tá aí só por tá, né, eu acho. Apesar que na lateral direita ele não complica muito também, não. Mano, o time dele tá muito ágil, velho. Será que já acabaram com a config já, mano? Apesar que tá lisinho ainda, mano. Ó, perdeu esse passe também, tá vendo, ó? Perdeu esse aí também. Tá vendo? Que golaço, Huni. Esse joga demais, velho. Executamos, velho. Executamos, mano. É sim, mano. Toma. Aí acabou. Aí acabou, senhor. Com o número 6 de Cristiano Ronaldo. GG, mano. Jogamos muito. Esse maluco aqui pega Elite também, viu? Se tiver no chat, parceiro, pode vir aí e falar. Pega Elite 2. E tu é brabo mesmo, Kaká. Esse é o pica de tataruga ninja. Rapaziada do YouTube, fechamos 13 barra 2. Perdemos pro argentino de 3 a 0 lá, merecido. Errei na marcação e tal. É isso. Quando o jogo tá bom, é uma delícia de jogar o jogo. Sem brincadeira. Apesar de ser arcade, mas o jogo é gostoso de se jogar. Vamos ver se amanhã vai estar assim. Se tiver assim. Se não tiver, a gente, mano. Tenta de tudo pra trazer o Elite aí. Um beijão, rapaziada. Fiquem com Deus. Até o próximo Oba Op aí. E fui. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.